No qual é a dica de hoje? Oi meninas, tudo bem com vocês? Meninos também. Qual é a dica de hoje? Antes de falar da dica, eu quero primeiro começar esse vídeo com a palavra gratidão. Gratidão pelo mês de setembro, vocês terem somado e me ajudado muito. Como que vocês fizeram isso, gente? Deixando o seu joinha, o seu like. Agora eu compreendo a importância que tem, tá? Realmente o YouTube tá começando a melhorar a notificação, tá bom? Então, muito obrigada, tá? Pra você que tá chegando agora aqui no canal, espero que você goste das dicas. A intenção aqui do canal é somar, é junto, que é bom dividir e crescermos juntas, tá? Vamos lá? Eu tava com esse sorvete na cabeça, não vim lugar nenhum, tá? E queria fazer. Mês de outubro, tudo a ver doce, né? Agora começa a vir verão, tudo, tudo. É doce fruta, né, gente? Já não gostamos? Criança, então. E fiz. Acabei fazendo esse modelo aqui de teste, tá? Base. E vocês gostaram. Hoje eu fiz os testes e passou, tá? Passou na qualidade. Deixei na cabeça da Isa, sacudi, joguei pra cá, pra lá, pra ver se ia ficar resistente. E ficou. E fiz esse daqui também, só que nesse daqui, ó, eu não coloquei granulado. Eu deixei ele assim, que também tá fofíssimo, gente, olha. E agora eu vou tá mostrando pra vocês e dando todas as dicas, tá? Pra vocês se inspirarem. É lucrativo, gasta pouco, gente, porque isso aqui é pompom, pedacinho de manta, arquinho, cola e se você botar o granulado. Fita número dois. Então, uma peça que vai valorizar e super diferente o seu trabalho, né? Vamos lá? Agora o assunto vai ficar sério. E essa é a hora boa, hein? Pra fazer esse arquinho, o que que eu gastei, tá? Eu usei três bolinhas dessa, tá? Ó. E onde você achou essa bolinha, gente? Com a Claudinha Fitas, tá? Procura lá no Instagram, olha aqui. Ela é a de três, tá vendo? Ó, três centímetros, tá? Ela é vinho, dá pra fazer tiarinha de bebê também, gente. Já tô com a tiara de bebê na cabeça, tá? O arquinho, já encapado, dois pedacinhos de feltro, que nós ainda vamos atualizar o tamanho quando a casquinha fica pronta, tá? Linha de nylon, vinte e cinco mirim, que você pode usar de vinte também, e dois pedacinhos de manta, tá? Ó. Eu vou passar a medida pra vocês, porque tem manta que às vezes vem mais fechadinha, ó. Aqui, você vai deixar seis, seis, ó, mas eu vou passar assim, tá? Porque nós vamos tirar esse biquinho. Sete por oito, tá vendo? Passando, ó, vou passar pela inteira aqui, ó. Sete por oito, ela viu? E agulha e o restante das coisas. Sendo que você também pode, naquele sorvete, usar a cobertura. Se você for usar a cobertura, eu indico esses três tipos de tinta, que é o que eu uso no laço, com cobertura de chocolate, tá? Deve ficar lindo. Eu ainda vou fazer, tá? Mas trouxe primeiro pra vocês, porque fiz hoje, vocês já pediram. Falei, não, vambora. Vamos dividir granulado, tá? De biscuit. E aqui, ó, também tem esse tipo de pompom, tá? Ainda não tentei, vou tentar fazer. Só que eu achei ele macio, mas dá pra fazer, ó. Agora, vamos lá? Como que eu fiz pra poder tá montado? Você vai pegar a manta, tá? Manta de strass, tá vendo, ó? A manta de strass. Aqui embaixo, você vai tirar, ó, do quatro... Vamos lá. Aqui, ó, na medida de sete, você vai contar. Um, dois, três, quatro. Olha lá, ó. Tá? E aqui vai ser três, um pedacinho de oito. Você vai fazer só isso aqui, ó. Ó. Ali, ó. Tá vendo? Pra quando virar embaixo, ficar certinho. Essa aqui é a parte de baixo, tá? Agora, você vai chegar aqui, tá? Nessa parte aqui, você vai contar cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá vendo? Aí, você vai fazer isso aqui, ó. Contou cinco. Você vai seguir. Tem jeito pra cortar isso aqui, tá, gente? Ó. Você vai seguir isso aqui, ó. Tá? Tem um ferrinho, você vai cortando direto nesse ferrinho. Vai sobrar isso aqui pra depois fazer de acabamento. Agora, vamos lá. Deixa eu limpar aqui, ó. Ó. Fiquei com duas casquinhas iguais. Vou guardar, porque eu já faço isso e deixo ela ali como base. Isso aqui, você vai pegar assim, ó. Você vai colocar uma por cima ali, ó. Da outra, tá vendo? Olha lá. Vai rodar montando uma casquinha mesmo de sorvete, deixando aqui, ó. Duas fileirinhas sobreposto, tá? Aqui embaixo, tá vendo? Eu faço isso, ó. Porque a cola quente ajuda e ainda faz derreter o que soma aqui, tá? Porque isso aqui fica pra trás, pra poder prender esse biquinho embaixo, ó. Tá? Tá lá. Não vou fazer isso em toda a casquinha, tá? E tenha cuidado pra fazer, pra não ficar marcada lá. Vai segurar. Aqui, tá vendo, ó? Tá secando e já tá ficando firme. Você vai pegar a agulha linha, tá? Com o nylon. Ó, o nylon, eu dei um nozinho em duas voltas, tá dando pra vocês verem, ó. Aí, você vai entrar, tá? Ó lá. E você vai voltar. Vai segurando, tá, gente? Ó. Por outro buraquinho. E você vai passar aqui por dentro, tá? Bora. Ó. Vai lá. Pra segurar o nozinho. Ó. Puxei. Prendi. Eu vou descer costurando mais umas duas casinhas, tá? Ó. Ó. Passando entre um e entre o outro, pra segurar, tá? Eu não gosto, não quero deixar só na cola, não. Tá? No acabamento do feltro, não. Eu tô indo, ó. Vou dar uma costuradinha pra segurar. Então, vamos lá. E agora, eu vou cá embaixo. Ó. Pera aí. Achei o buraquinho, tá vendo, ó. Agora. Ó. E vou costurando assim, apesar de que aqui já tá preso, tá? Agora, eu saio aqui e vou dar um nó, tá? Pra dar um nó, eu faço isso aqui. Eu pego uma casinha, ó. Porque depois a cola vai travar esse nó. Aí, eu puxo aqui e faço isso. Tá vendo? Tá vendo? Corto. Deixando um pedacinho, tá? Por quê? Porque o feltro vai paralisar. Bom, vamos lá. Casquinha. Eu vou pegar aqui, tá vendo? Vou botar uma casquinha. Ela vai subir sobrando, ó lá. Porque vai segurar as bolinhas, tá? Então, ó. Eu vou fazer isso aqui. Só que aqui eu acho que vai ficar aparecendo na lateral. Então, vou tirar esse excesso do lado de cá. Então, ó. Vamos lá. Na casquinha, eu vou colocar a cola quente com muito cuidado, tá, gente? Ó. E agora, eu vou adaptar a casquinha no feltro, tá? É pra vocês terem muito cuidado, tá? Porque, ó. Fiquei meio, ó. Até. Olha aqui. É, pensa que é brinquedo? Não, não. Agora, vamos lá. Vamos colocar. Peraí, que esse espiapo de cola aqui. Agora, vamos colocar as bolinhas, tá? Então, ó. Eu vou passar a cola aqui. E aqui nas laterais de dentro. Vou colocar um lado a bolinha. Tem que ser rápido isso aqui, tá? E do outro lado, outra bolinha. E já vou apertar pra poder secar. A cola quente secar, tá? Agora, ali, ó. Vou fixar aqui também, tá vendo? E agora aqui, ó. Aproveitar que tá secando, ó. E vou colocar a cola e vou colocar a terceira bolinha nessa posição pra não aparecer o excesso de cola, tá, gente? Ó lá. E vou deixar secar um pouco, ó. Já tá montadinho a casquinha, tá? Ó, vou começar a voltar a consistência. Eu vou pegar um lacinho, tá? E vou colocar aqui. E vou colocar aqui, tá vendo? Que lindo. Então, ó. Um pouquinho de cola quente aqui, ó. E um lacinho aqui. Tá lá. Você pode escolher o lacinho do tamanho que você quiser, tá? Eu quis esse. Desse tamanho aqui, tá? Vamos aplicar no arco? Lili, em que altura do arco que eu aplico? Gente, você pode escolher aqui na lateral, tá? Eu gosto dele bem aqui na lateral. Então, eu vou, como eu coloco, passar a medida de baixo pra cima, tá? Ó. A medida aqui de nove, tá? Vou começar no nove centímetros, tá bom? Então, ó. Cola quente. Vamos lá. Vamos ver se já vai cobrir ele todo. Acho até que... Não, não vai passar, não. Agora, você com jeito, tá? Porque a cola quente vai começando a secar. Por isso que eu não deixo ela voltar muito a consistência. Você vai dobrar ele assim. Vai envergar e vai segurar nessa posição aqui, ó. Com a mão, tá vendo? Ó. Coloquei até um pregador aqui segurando o biquinho, pra ele envergar enquanto a gente vai fazer esse acabamento, que ajuda, tá, gente? Ajuda a segurar. Então, ó. Eu vou diminuir aqui que ficou o excesso, tá? Pra fora. Então, vamos lá. Aqui agora, tá? Ó. Eu vou diminuir. Isso aqui eu não vou passar a medida, porque é bacana. Você fazer na hora, pra você ver, tá? Porém, gente, a altura aqui, mais ou menos, ficou, ó. De seis centímetros por três, tá? Pra não ficar ultrapassando muito. Vamos lá, então, ó. Eu vou passar a cola quente aqui. E aqui na lateral, tá? Pra ajudar esse feltro aqui, ele é exatamente pra ajudar a segurar, tá? O sorvete no arco. Tá vendo, ó? Aqui eu vou colar agora uma etiqueta. Então, vamos lá. Ó, cola quente. Vou colocar a etiqueta aqui, ó. Tá? Você pode colocar onde você quiser. Isso aqui é a parte de baixo do acabamento. Vou tirar esse excesso aqui. Depois que tá pronto, a gente pode vir tirando. Tá vendo, ó? Prontinho. Agora, vamos lá. Vou soltar aqui, porque já colou, tá? E você pode chegar aqui agora, colocar a cobertura que você quiser, ou o granulado, tá? Pra colocar o granulado, você vai usar a cola de silicone, tá? Você vai colocar onde você desejar. Eu não quero colocar a granulada nesse aqui, não. Porque eu vou fazer outros modelos com cobertura de chocolate e depois trago pra vocês verem, tá? O que vocês acharam? Ah, mas cadê a estrelinha pra me botar aqui no meio? Não sei onde eu coloquei, gente. Não sei onde eu enfiei. Não tem problema não. Depois vocês vão ver lá, tá? Eu boto aqui na postagem. O que vocês acharam? Deixa no comentário. Me diz, tá? É uma peça leve, porém eu achei linda, gente, tá? Linda. Me apaixonei desde quando eu pensei nela. Agora, Lilian, como encerrar esse vídeo sem deixar uma mensagem pra vocês? Impossível. Qual a mensagem que você deixa hoje, tá? Meninas, na vida só tem dois, dois tempos que nós não pudemos fazer nada. O passado e o futuro. O passado e o futuro. O passado sirva de lição. Que você traga apenas aquilo que você veja que some. Isso que venha pra somar hoje, sabe? Te trazer maturidade pra você não errar mais. Mas o restante deixa pra lá. Eu acho que quanto mais você carrega algo, mais pesado vai ficando. É como se você fosse segurar um copo por muito tempo. Enquanto você pega de início, aquele copo não te incomoda. Mas depois de um tempo, teu corpo, teu braço, tuas mãos começam a doer. Porque você tá muito naquela posição. Isso é o nosso corpo, é a nossa mente, é a nossa fé. É o nosso sentimento, é a nossa alma. Carregando bagagem demais. O passado passou. Você não pode mais mudar. O futuro não te pertence ainda. Mas você pode sonhar. O hoje é seu. Não deixe o seu hoje ser estragado por erros do passado. Por erros que eu digo, não que você tenha errado. Mas que a vida tenha trago, sabe? Coisas erradas pra você. Coisas que não são legais. Então, não deixe que o seu passado atrapalhe o seu hoje. E nem o seu futuro. Aprenda com as lições do passado. Desapega, solta as bagagens da vida. Aquelas que você não aguenta mais carregar. E viva. Viva o presente. Como um verdadeiro presente. Porque viver hoje é um presente de Deus. Então, receba esse presente. Receba isso, tá? Um beijo no coração. Eu espero que vocês recebam esse presente. Que vocês façam desse presente o hoje abençoado. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. E que seu dia seja doce. Começou, Beti? Mês de outubro chegou. Mês das nossas crianças. Então, vambora, gente. Produzir. Tô aqui com vocês. Esse mês não vai ser diferente do mês passado. Teremos muitas dicas. Muitas mensagens. E, ó. As lives vão começar a ser lá no Diquita da Lili, tá? Se você ainda não está me seguindo no Instagram novo. Bora lá, hein? Vai lá. Confere se você tá me seguindo. E me siga. Porque eu vou estar colocando muitas coisas lá. Muitas dicas pra vocês. Tá bom? Ó. Beijo no coração. Tchau.